Você deve retornar a ímpar A gente retorna Mas a gente tem que falar com o tiozão, né? Que tá aqui Caralho E aí, irmão? Como é que você tá? E aí, irmão? Ah, tá Muito obrigado por ter dado um jeito em Rudania, Goro Eu não sei exatamente o que você fez lá dentro de Rudania Mas, bem, parece que funcionou, Goro Sabe, enquanto eu estava lá, eu poderia jurar Que eu vi o senhor Daruki parado no topo de Rudania Fiquei pensando, será que era seu fantasma? Não sei como explicar, mas de alguma forma Me sinto muito corajoso agora, Goro Ah, é mesmo? Falei com o chefe O que aconteceu e ele disse pra levá-lo ao seu encontro Uma ordem do chefe, não se pode recusar Mova-se, Goro Isso é no PS5? Sim É, sim, é sim Faz a balada dos campeões? Não sei fazer isso, não E aí, chefe? Esmungar Ei, é você Balada dos campeões é uma DLC? É longa? A besta de Niva Varro Dânia se acalmou e voltou à sua forma pacífica Agora podemos voltar a nossa produção de minérios Em torno da Montanha da Morte outra vez Mais ou menos? Sim, não Ainda tenho que te agradecer, irmão Chat, eu não tenho plano de fazer DLC Porque eu quero terminar o jogo amanhã Senão é um ano jogando, tá? Umas sete horas, se você fizer bem rápido Então a gente não vai fazer Boa tarde Há um baú dentro da minha casa Pegue, é seu É uma lâmina afiada que o próprio Daruco já foi dono Tenho certeza que você será capaz de fazer bom uso dela É muito boa? Ah, não Eu faço fora de live Porque eu devo rejogar no Switch Eu tô com vontade Mas em live não dá, cara A gente vai ficar muito tempo jogando esse jogo Bem, como o William Você provavelmente já sabia disso Mas aparentemente há cem anos atrás O campeão William tinha uma lendária espada Capaz, sei lá, da escuridão Tô com ela Dito isso, você já tem aquela espada, não é? Pensando bem Você se parece àquele campeão William Que lutou contra a calamidade ao lado de Daruco Vazou? Vazou o quê, mano? Mas já não tá no Switch, não Tô no Switch Pro O Switch Switch tá ali Esse daqui é o Switch Pro, né? Pelo amor de Deus Cadê o baú? Ah Olha que é o capacete, pica Óbvio que o inventário tá cheio, né? Me fala a novidade Vou pegar isso Pronto, agora, chat O que que nos resta? Vai, vocês falam só DLC O cara falou que é sete horas Não dá, gente Que eu quero terminar amanhã Senão a gente vai ficar um ano jogando o jogo Esse jogo é foda Porque ele dá vontade de você fazer tudo Eu queria fazer tudo Mas não dá pra eu ficar um ano jogando em live, mano Quero jogar outras coisas, mano Pega a roupa do Dark Link Dragão da Montanha Dá sim? Não, dá, dá, mano Não quero Quero jogar outra coisa Dá, dá Se eu posso jogar esse jogo por um mês Mas, porra O mesmo jogo por um mês é foda Venigmar, vai pelos 100 bits Ah, não, tem a estátua gigante Do Daruna de Ocarina O Dania E do Darmani E do Major Aí nessa vila Ah, é? Já mostrou do Darmani, não? Tá, foi uma libra por um ano Onde está a estátua das... Ali, ó Sei lá, mano Termina a cidade do cara Cara, a cidade do cara é foda, cara O cara... Tá, eu vou lá na cidade do cara, mano Onde é que é a cidade do cara? Ele mora em Akala, né? Ele é ali, ó A cidade tá rei Tá rei? Dark Link é da hora demais Cara, sabe o problema do Dark Link? Vocês falaram que custa 8 milhões Eu não tenho condições financeiras, gente Sou pobre, mano Lagoezé, breá pelo sub Adridan, breá pelo sub Venigmar, já tinha lido Cafumar, breá pelo um ano Boa noite Sou novo na live Caí de paraquedas Já estou curtindo bastante, maninho Tamo junto É novo, você é um ano de sub Sim 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 A DLC não é sete horas Só ia ser sete horas Se você fosse pegar todas as bestas divinas Você já tá no final Tá gente, calma Vocês tem que me falar a verdade agora Esse bagulho que vocês querem que eu faça Quanto tempo que é essa DLC? Porque eu já falei, nosso plano é terminar amanhã Nosso plano é terminar amanhã Confiar no seu mod, você vai demorar Caralho, mano, é triste, né Meus mods não confiarem em mim É duas horas fácil Vou trocar essa roupa Que agora eu não preciso mais dela, né Qual roupa que eu vou? Eu preciso entular minhas roupas de novo Lá com a senhora lá, mano Nem lembro onde é que é Só tem roupa horrível, velho Não tem um bagulho que presta Não tem uma roupa que presta Fala sério, mano Tem três templos por besta divina? What? Cadê o cara que ia vir aqui ajudar? O cara meteu fake? Você enviou alguns Gorons pra cá Isso é perfeito A força bruta de um Goron é inegável Aqueles pedregulhos não devem ser nada pra eles E com nomes de Grayson e Pellison Eles vão se encaixar Além disso, Pellison começou a vender minério Encontrado dentro das rochas Você deveria dizer olá novamente Bem, o próximo é Então antes que mais pessoas possam mudar Estamos de casas pra elas Podem me trazer 20 feixes de madeira? Se você trouxer isso Eu posso combiná-los com o que eu já tenho Que começar novas casas Olha, gente Eles estão morando aqui Vendendo minério Você faz em 15 minutos Gente, eu não sei em quem que eu confio, cara Esse ex-man tem muito pra mim, velho Tá ligado? Eu não gosto desse tipo de coisa Ixi, aqui tem guardião, velho Quantas madeiras eu preciso? 20, velho Eles vão estar achando que eu estou no mine mesmo, velho Não é possível isso Já, já esses bichos acordam aí Pesquisa no YouTube e vai ver que é 3 horas Chat! Já estou com medo Tá DLC, eu não vou fazer não Metade falando que é 5 horas Outra metade falando que é 2 Não! Como é que eu pego o escudo? Ah, não pode ser incompetente Ele me protegeu, você viu? Ele não vai ler? Gente, eu estou tratando com o Titã, né? Fica meio difícil ficar lento Pronto Yes Tá tretando com o cara, cara Não dá pra eu ficar lendo Calma aí Dá pra fazer hoje e quiser amanhã de qualquer jeito? Agarro Gente, eu não sei, mano Eu não sei Eu estou com preguiça de fazer Falar a verdade Vocês estão me deixando com medo Eu já falei que eu não vou fazer tudo Então vocês têm que aceitar esse desafio Esse desafio não Vocês têm que aceitar que eu não vou fazer, entendeu? É isso que vocês têm que aceitar, mano Quanto mais cedo vocês aceitarem, melhor Entendeu? Só tem que aceitar Né, mano? Matheus, Apple, sim Se for a The Master Trials São quatro horas De principal Segundo How Long To Beat Eu não sei o que é Master Trials, mano Infelizmente Ah, não, mano Mais um, velho Filzão, sai, lagartixa do caralho Me deixa em paz, mano Eu só quero formar madeira Pega aí Estou escondido Queria ver você pegando a First Date Falaram que é difícil Isso é só com o Amiibo Ah, é verdade, né? Só com o Amiibo É, não tem como então, mano Ele já fez a besta divina? Sim Fizemos todas as bestas Estamos no grau pra terminar amanhã Agora eu tô fazendo A cidade lá Que vocês querem que eu faça a cidade Eu tô tunando a cidade Daí os cara quer Hum, agora fodeu Quebrou minha casa, mano Vou farmar com o Amiibo Daí os cara quer Também que eu arrume minha casa Daí depois que eu arrume a minha casa Uh, nunca peguei isso Usar bomba? Ah, demora muito com bomba, cara Esse esquema é pegar martelo mesmo Machado O que é o Master Sword? O Master Sword é infinito Mais de boca Por que ela acendeu, mano? Ela ficou mais pica Galera, confiável Do chat tá falando que é meio demoradinho Então eu confiar nisso É, melhor jogar que você pretendia Desde o início, GG Então, gente Você tem que entender isso, cara Esse jogo é longo É um jogo muito longo E nosso plano desde o início Não era fazer tudo Infelizmente Porque querendo ou não Eu quero jogar outras coisas Apesar de não ter nada muito novo Pra jogar, né Mas eu também não queria ruxar E a gente não tá ruxando Né Ai, quebrou Se eu estivesse ruxando A gente já teria terminado, né Há muito tempo Mas também não vai dar pra eu fazer tudo Infelizmente, mano Porque tem outras coisas pra ir jogar Então Eu não vou fazer as DLCs Quer dizer E a moto? É fácil pegar? Falaram que a moto é da DLC também Como é que faz pra eu pegar a moto? Ou é difícil também? Demora muito Demora muito Tem história na DLC? Ah, que bom, cara Mas ela vai ficar lá Porque Vamos supor que eu não tivesse comprado a DLC Aí, eu não tenho Entendeu? Vamos fazer Que você é pelo sub Né Não tenho a DLC, gente Infelizmente Acabou, mano Quantas madeiras eu tô? É 20 min? Demora? Cadê madeira, mano? Cadê minhas madeiras, saco? 31 Já dá, hein 31 Já dá O problema é que são muitas shrines Pra encontrar a olho nu Mas o boss vale a pena A moto é a mesma quest da balada? Hum Ah, cara Isso que é foda Caralho, esse jogo é muito grande, velho Né Muito big, man Porra Por que os caras não fizeram um jogo mais curto? Não, pior que não é tão longo, né, mano Assassin's Creed é pior Esse daqui é bom Esse daqui é bom Esse daqui não enjoo, pelo menos É que eu não tenho tempo Infelizmente, eu sou um homem de muitos jogos, mano Aqui o Mino, Bréplus 8 Para de ser preguiçoso Não é preguiçoso, cara É porque eu não quero ficar mais jogando esse jogo mais uma semana É isso Quero terminar ele até amanhã Eu queria Eu falei até sexta Mas sexta, acho que é muito Eu quero jogar o Yakuza também Que lançou hoje já Acho que lançou hoje a tradução Eu já não tô jogando Então eu queria terminar até amanhã no máximo, velho Pra jogar outros jogos Ei Você trouxe 20? Claro que eu trouxe Claro Amanhã é o prazo final É então, mano Trabalhar tantas horas todos os dias Realmente me desgasta Você pode procurar alguém Que tenha um dom pra alfaiataria pra mim? Não falando de alfaiataria Pode haver alguém em Gerudo Seja bom nisso Boa sorte Você precisará Isso parece ser meio perigoso Ah, e uma última coisinha Sim, de acordo Não precisa terminar com o som Se você topar com alguém Que se encaixa O que eu disse Envie os aqui Mano Agora eu vou ter que achar um som Lá em Gerudo Que faz roupa, velho Pô, aqui é um shrine, não é? Eu acho que é Eu vou lá naquele shrine Foda-se Amanhã das 6 às 10 Você já consegue terminar tudo que tem pra terminar Será, mano? Será que eu consigo? Amanhã a gente pode jogar Antes da Playstation E depois do Playstation Fora que amanhã Dropou a live Fora que amanhã Ai, tô com frio Amanhã tem o bagulho Playstation Gente, tem alguma coisa marcada ali Mas eu não tô vendo nada Então eu não sei o que é aquilo Que tá marcado ali Ah, me mudei de ideia Tá muito longe Isso é louco Vou ficar uns 3 horas pra chegar ali Deixa eu ver daqui Vai, fora-se Para fazer o evento amanhã Eu acho que é às 7 Né? Eu acho que é às 7 Ou é às 6 Não sei, mano Pega o escudo ilha No subterrâneo do castelo Cara, amanhã a gente já não vai no castelo Pra matar alguém, não? Então Ainda a gente pega Já é, né? Dois coelhos Numa cajadada só Nada contra os coelhos Pelo amor de Deus Não mato coelho, não Gente, eu não sei mais o que fazer, mano Eu tô assim, meio Putz Tá ligado? O que que eu faço agora? Balada dos campeões Eu não quero ir pra balada de campeão Dá muito trabalho pra balada de campeão, mano Mato o Ganon? Não, o Ganon é amanhã Ganon é amanhã Eu posso ir pra Gerudo O cara quer um som Termina o jogo? Não, tomorrow Tomorrow Tomorrow, guys Tomorrow Vai na Impa Esqueci de ir na Impa Era isso que eu precisava fazer, mano Puta merda E na Impa Entregar as missão lá Essa missão Tá dropando demais Puta, deu mais uma dropada mesmo Cara, eu não sei o que aconteceu com essa internet Depois daquele fatídico dia Ela nunca mais foi a mesma Muito triste isso Eu sei, as pessoas mudam, mas Ela mudou pra pior essa internet Ela não era assim, entendeu? Era uma internet tão boa Tão agradável E do nada Ela simplesmente Me tratou mal Tranca, alguém que chama a Som aqui, hein Alguém que chama a Som aqui Oh, eu acho que eu tenho as pedras pra mulher aqui, hein Filha, você que precisa de pedra? Eu tenho pedra, tô Hã? O quê? Você vai simplesmente me dar? Claro que eu vou Sarxo Eu não posso tirar tudo isso de você com apenas um sarxo Nós mal nos conhecemos Você tem sido tão legal A loja está fechada há tanto tempo que mal tem estoques Ah, claro Agora que tem o pedra Eu poderia fazer acessórios de olhos pra você Se você estiver interessado em alguma coisa Eu quero num rubi É uma argola de rubi? Eu quero Ah, eu não sei porque eu peguei isso Pra falar a verdade Peguei uma argola de rubi, mano Que bosta, hein Pronto Agora ela me vende a argola E aí, como é que eu faço compra na tua loja? Acho que eu tenho que esperar ela chegar Brinco de opala Olha, dá pra eu pegar tudo Velocidade de nado Resistência a choque Cara, dá pra eu pegar tudo se eu quiser Danada, é mó cara Agora que eu vi que compra dinheiro também Você é louco, querida Tá maluco? Tem alguém que se chama Sun Você chama Sun? Não, é Olo Você Você chama Sun? Camalena Finalmente encontrei o voo dos meus sonhos recentemente Me casei com ele Eu pensei que tinha finalmente encontrado a felicidade Mas então meu marido ficou doente com uma doença rara Uma difícil de curar A única coisa que pode salvá-lo são as entranhas de um molduga Mas eu nunca seria capaz de derrubar uma criatura assim Pedir ajuda aos soldados, mas... Por que elas me ajudariam? Um molduga é uma feira ameaçadora Ninguém que enfrenta essa ileso Talvez seja por tolice esperar que alguém ponha a vida em risco por uma estranha O que é uma molduga? Eu pensei que eu tinha finalmente saído dessa cidade Mas nunca pensei que teria que voltar Molduga? É um monstro, um terror tão selvagem Que até outros monstros não se aproximam É frequentemente vista a oeste daqui Nas dunas de Toruma e no sul É muito sensível a vibrações E tende a atacar qualquer coisa que se aproxime Você não pode se aproximar dela sem se mover Nem se mover perto dela Não se pode usar alguém como isca Então o que devo fazer? Live tá caindo? Acho que não dropou mais não Oh! Quem que chama a som aqui? Você chama a som? Não, é a espera Não quero falar com você, desculpa Oh! Essa daqui é uma faiata Você chama a som? Kira Porra Porra Não quero falar com a Kira Você chama a som? É a Saula Gente, alguém chama a som aqui, mano? Nessa vila? É lá pra cima? Não sei onde é que é lá pra cima Caracarabazar Pum Cara, sabe o que é fuck, mano? Porque, velho A mina falou que tem um Molduga Mas daí a quest marca ela Em vez de marcar o Molduga Eu não vou ficar procurando Molduga É mó preguiça, cara Tem que marcar o Molduga Aí eu nem falo onde é que mora o Molduga Eu não vou atrás do Molduga, não, mano Eu vou lá na Impa Entregar a A voz de Zelda Chegou até você Você já viu ele? Quem que é o Molduga? Eu não lembro Falar com a Impa Já tem essas estranhas? Estranhas não Entranhas? Eu acho que não Eu não sei o que é o Molduga O que é o Molduga? É o Minotauro? Não O Minotauro é o Linéu, não é? Não sei o que é Molduga É aquele peixe da areia? É aquele minhocão que eu vi pulante? Porra Mas eu vi de longe Eu bati o olho de longe Eu bati o olho de longe, mano O Minokosu Nossa É difícil achar o Molduga, viu? Não sei achar, não Parece que você visitou todos os locais Alô? Há 100 anos, você e a princesa eram muito próximos Você era um conforto e uma presença encorajadora para ela Enquanto ela lutava todos os dias para cumprir seu destino É por isso que ela acredita em você E por isso ela tem força para lutar contra a Ganon sozinha Link A princesa Por favor, se apresse e salve nossa princesa Ela tem lutado sozinha por 100 anos A propósito, como está indo até agora? Eu sinto sua presença Daruque, Urbosa, Revali, Mifa 100 anos atrás eu coloquei minha vida em risco para lutar ao lado de todos Mas eu não pude protegê-los Eles morreram sem cumprir seus destinos Eu tenho vivido todo esse tempo pensando Que eles morreram em vão Mas essa energia que eu sinto pela presença deles Parece que eles não desistiram Eu também posso sentir Que eles estão todos muito felizes em vê-lo novamente Então Agora todos vocês servem ao mesmo propósito Agora é hora de atacar a Calamidade Ganon Enquanto ele está fraco Vá até a princesa Vá agora Oh, não vá agora não, mano Segura a emoção aí Eu acredito que você vai encontrar a Calamidade Ganon no Castelo de Irule Mesmo com as bênçãos da besta divina do seu lado Você deve ter cuidado O Ganon estará bem protegido Esteja bem... Rapazes Bem preparado Chat, o escudo William é fácil de pegar Se eu quiser ele agora Plau É easy game lá no castelo Pega amanhã Putz, tá bom Pega amanhã então Amanhã é melhor, né? Porque a gente vai ter que entrar no castelo, cara Né? Amanhã eu pego, né? Cara, sabe o que é foda esse jogo? Tem tanta coisa pra fazer Que eu não sei o que eu faço mais E aí, mano? O que eu faço agora, mano? Tipo, tem balada Mas a balada vai demorar Eu não vou fazer nem fudendo Né? Vamos supor que eu não tenha expansão Daí isso daqui Eu preciso achar a fonte Sete heroínas Daí aqui tem um monte de missão secundária Vocês falaram pra fazer a missão Do que eu estava fazendo Qual que era mesmo? Do lar Terminar em som Preciso encontrar alguém hábil na cultura Na cultura não Na presura Presura também não Da upgrade Upgrade na armadura Onde é que dá upgrade na armadura mesmo? Em qualquer senhora? Tem qualquer fada que eu dá upgrade na armadura? Então eu vou nessa aqui Vai em Lost Woods e faz desafios Cara! Não vou Muito pregui esses desafios Eu fiz ontem Eu morri no último Que triste Vamos terminar sem fazer desafio nenhum, gente Infelizmente, tá? Ou é foda jogar um jogo Depois que ele já lançou Há quatro anos Porque todo mundo sabe tudo E fica pedindo pra eu fazer um monte de coisa, né? E daí não dá pra eu fazer tudo Daí eu bugo Meu cérebro para funcionar Juro pra vocês, mano É tanta coisa que vocês pedem pra eu fazer Que meu cérebro parece que eu tô sendo socado no cérebro, mano Olha um cachorro Vem, cachorro! Ai, achei uma fada Vamos lá São outros desafios? Fô! Qual que são os desafios de Lost Woods? Gente, não tem muita coisa pra aprimorar, mano Isso daqui dá pra eu melhorar meu capuz Era pra tirar foto dele Gente, eu não vou tirar foto de tudo Que eu vejo no jogo O que mais dá pra eu aprimorar aqui? Cara, não tenho nada que presta pra aprimorar, mano O que que eu aprimoro aqui, mano? Minha roupa de frio Geleia de chuchu Aprimorar isso Aprimorar a calcinha também Mais geleia de chuchu Nossa, o jogo é bom, cara É muita coisa pra fazer, velho É legal Tudo que você pega é útil, né? Não tem bagulho inútil no jogo Safrina quente Olha, dá pra eu deixar muito tunada a minha roupa Caralho, eu gastar chifre de linéu pra tunar essa arma? Nossa Ah, gente, será que vale a pena? Eu nem uso essa armadura? Pra que eu tô melhorando ela? Eu nem uso Tô gastando todos os meus chifres de linéu, mano Você consegue todos os itens de volta a qualquer momento? É verdade, né? Pega a armadura do Dark Link Aí, ó, mais um pedindo coisa Não sei, cara Desculpa, não sei o que que é isso Não sei onde é que fica Me desculpa, mano Tá Vocês querem que eu pegue todas as armaduras do jogo? Cara, não vou conseguir, mano Meu cérebro tá parando de funcionar daqui a pouco Meu Deus, vou ficar louco jogando esse jogo, mano Cara, é muita coisa que vocês pedem pra eu fazer, cara Meu cérebro tá parando de funcionar, mano Porque eu não sei o que eu faço mais De tanta coisa que vocês já pediram Nossa Senhora, mano Que cérebro? Ah, eu tenho um aqui, eu acho Eu já não sei o que eu faço De tanta coisa que eu tenho pra fazer O que que eu faço agora? Aí, ó Não sei, cara Aí, ó A armadura eu pego Eu pego o escudo, a armadura Pego a floresta Pego a casa Faço a casa Faço a floresta Faço a floresta Faço a casa Eu vou terminar minha casa Onde que eu moro mesmo? Onde que eu moro? Aqui, né Aí Vai liberar todas as fadas? Não Não vou liberar todas as fadas Não vou pegar todos os shrines Não vou pegar todos os coroques Não vou fazer a DLC Não vou pegar a moto Não vou pegar a armadura do Dark Link Não vou pegar a First Date Não vou pegar o escudo Não vou pegar a armadura Não vou pegar a caixa Não vou pegar Hum, o que mais que eu não vou pegar? Não vou pegar as Beast Master E é isso que eu vou fazer A gente vai zerar o jogo amanhã Já fiz muita coisa Muita coisa pra fazer Esse jogo é muito grande Para de jogar então Eu não Eu não Porque é legal Sacou Pra falar a verdade pra vocês Eu tô afim de fazer um shrine Mas eu não acho mais nenhum shrine, velho Alguém sabe onde tem shrine? Pô, essa região aqui Eu não achei nenhum, hein Eu acho que deve ter algum aqui Aqui também, ó As montanhas da Hebra Puta, deve ter shrine pra caralho também Peraí o tiozão que dorme aqui Pra arrumar minha casa Caralho, tiozão vazou Cara, eu fiquei pelado sem querer Eu não melhorei essa calça Eu sou muito incompetente, velho Meu Deus Será que o tiozão só vem de dia, gente? Vou dormir até o tiozão aparecer Aí, ele apareceu Meu anjo, quanto dinheiro eu tenho? Eu quero O porte de arma Ah, acho que vai dar pra eu pagar tudo, vai Vambora Let's go, let's go Vamos fazer Você tinha uma cama pra usar Qual é a nossa crença? Em casa de ferreiro O espeta de pau Matheus, vai pelos três Valeu, seu gostoso Mais um mês comigo Contigo Gosto muito de você Um abração Obrigado, Matheus Um abraço, mano Rick, vai pelos dois E aí, Alan Seu GTS O que é um GTS? É o Paulo GT Tá, fazer suporte de arco Agora mais cenzão E raça em Brea pelos dois Vamos lá Vamos ver qual vai ser a frase do dia agora Esse trabalho Ah, não Não é a frase Carson, acorde seu animal interior Ah, já tinha falado isso Big Mike Brea pelos set Lil Jim Brea pelos três Alô, obrigado por me apresentar Zelda Conhecia, mas vendo você jogar Me deu vontade de jogar também Obrigado, Lil Jim É bom, mano Lil Jim é bom Esse daqui é muito fantástico, cara Ele tem muita coisa pra fazer, cara Vamos construir Suporte de arco de novo Mais cenzão Chate, quando eu terminar minha casa Vocês vão ficar felizes? Porque eu vou ter uma casa própria, cara Né? Eu vou ter uma casinha 100% Ah, é Deixa ele sentar, né Deixa eu ver como é que tá ficando Ó Ainda não consigo Porque o cara botou um torto Ele botou o do meio torto Tá, só sobrou Puta merda Eu vou precisar Cara, vai dar certinho o meu dinheiro Vocês acreditam? Eu tenho 350 Eu preciso de 300 Eu não li o que ele falou Pulei sem querer, mano É você que mobília depois? Cara, né? Acho que nem tem mobília Pra falar a verdade Só tem a cama Tá, falta 3 bagulhos só Daí a gente vai terminar a nossa casa Eu acho A não ser que esse cara Queira botar mais coisa, né? Aí, ó Só sobrou de escudo Vamos lá Luz que abrirá pelo 6 Boa noite, tinha 6 meses Já quase nascendo Obrigado, mano Valeu pelo 6 meses, velho Alan, tava vendo seus stories Vi que caiu a luz Já voltou? É, não Ainda não Tô esperando voltar, velho Ainda não, ainda não Espero que volte ainda hoje, mano Senão não vai ter live, não Vou falar pra você Cara, parece que vai estar em buraco aqui Pra eu botar ainda Cara, eu não vou ter uns móveis na minha casa Não é possível que não vai ter um sofá, mano Porra Comprou o gerador do gaulês É verdade Tá faltando, mano Caralho, mano Ai, velho Cadê o guarda-roupa? Não tem também Tá, falta um Pra eu fazer Daí acabou a casa Será? Caralho Fazer o teste Espero que ele fique bem Quem pinta como eu pinto? Que dia foi isso? Ai, mano E ele nem sai de casa? Não? Não sei, mano Sei lá como pode pegar, cara O bagulho é tão louco Você construiu tudo Nossa casa Vamos fazer um tour Família, família Família, essa é a nossa nova mansão de Iruli Passar aqui pelo nosso jardim lateral E vamos chegar na parte da frente da casa Família Editor, editor Deixa um take aí Faz um take da nossa casa Nossa Família, família Chegamos, família Muito aconchegante Quer dizer Temos uma mesinha aqui maravilhosa Com apenas duas cadeiras Aqui temos mais uma mesinha Um fogãozinho Uma estante maravilhosa Com alguns livros Os meus favoritos E aqui temos Retrato da minha vila antiga Onde eu morava Um tinteiro Várias fotos de igrejas Que eu nunca vi na vida Um girassol E uma cama maravilhosa, família Família Temos também Um suporte pra escudo Altamente colocável, família Olha isso Olha isso, família Temos também um suporte de arma, família Muito louco, família Que a gente pode guardar armas Na nossa casa Família E temos também, família Suporte de Ah Suporte de arco, família Suporte de arco, família Suporte de arco muito louco Suporte Suporte de arco, família Muito da hora, né, família Olha que muito louco Que ficou minha casa, mano Caralho Ô, ficou da hora minha casa, né Ficou bonitinha, né Aí, gente, ó Viu? Fizemos mais uma missão A gente tá aproveitando o jogo Dentro do que dá Mas não dentro de tudo que dá Porque é muita coisa que dá Mas fizemos nossa casa Ó Bonitinha, né, nossa casa Eu vou deixar o escuro da urbosa aqui Antes que vocês fiquem em choque Falar que eu quebrei ele Aí o resto vai levar comigo Foda-se Esse arco da águia é do tiozão? Ou não? Ou é só um arco aleatório mesmo? É, não, esse daqui é da... Eu vou deixar o da águia aqui também, vai Pra vocês não ficarem em choque Né? Porque o da águia é do Rivaldo, mano Vamos deixar o arco do Rivaldo O porrete também Então o porrete quebrou, velho O tridente, então Infelizmente o tridente veio Veio a óbito, mano Qual que foi que eu ganhei do Daruque? Será quebra-rochas o nome? Era esse aqui? Ah, é, vamos guardar o quebra-rocha também Vai pra não ficar muito triste Pronto Ah, gente, guardamos do Daruque Da urbosa Faltou só um Faltou, hein Faltou da querida lá Do tridente E acabou os dentes Tá sem dente Infelizmente A casa tá absolutamente perfeita Não tem nada que possa melhorar Parando pra pensar Não tive a notícia de Hudson, não foi? Sim, ele tá provavelmente vivendo lá Aguacala Com certeza se tá bem lá Com certeza Ah É só isso que ele fala? Chate, aí! Quer dizer, eu não sei porque eu pergunto pra vocês Porque vai ter metade falando pra eu pegar uma armadura Outro pegando pra eu pegar escudo Outro pra eu fazer a DLC Outro pra eu pegar a arma que não sei quem Outro falando pra eu comprar não sei o que Outro falando pra eu pegar três comidas Outro falando pra eu fazer não sei o que Outro falando pra eu pegar o cavalo gigante Outro falando pra eu pegar o cavalo pequeno Outro falando pra eu pegar a cela menor Outro falando pra eu pegar a cela maior Outro falando pra eu pegar o escuro brilhante Outro falando pra eu pegar a espada brilhante Outro falando pra eu pegar dinheiro Outro falando pra eu farmar pedra Outro falando pra eu falar árvore Outro falando pra eu falar comida Outro falando pra eu falar o largato Nossa senhora, muita coisa pra eu fazer, né? Muita coisa, velho Muita coisa pra eu fazer Chate, eu tenho uma pergunta séria pra vocês Esqueci do dragão, é verdade Onde pega a cela do teleporte Que vocês falaram Vai, eu aceito a cela do teleporte Onde pega? Dark Link? Não, dá muito trabalho, eu preciso ter dinheiro Eu não tenho condições financeiras, infelizmente Isso existe? Cara, falaram que existe Uma cela aí tunada de teleporte Telesporte não, teleporte Abre o mapa aí Abro, ó, abri Vai, vai, guia a minha mão Que eu marco, onde é? É ali? Highland Stable Come on, Hug, Portuguese, man I don't speak fucking English, man What the fuck is Highland Stables, man? Highland Stables, man The fuck, man Pico Jamios Pico Jamios Bairro do Lago Montanhos Taras altas deve ser, né? Taras altas Periferia Periferia Rito Babei Serene Stable do Campo Nevado Uhum, uhum Um Pé da Montanha Um Leste de Acala I don't know, man Where is Highlands, man? É das montanhas? Where is the mountains? Eu não sei, cara, onde é aqui Qual que é o estado das montanhas? Eu passei por ele, eu juro que eu li Era aqui? Não, era aqui? Não Era aqui? Não, era aqui? Não, era aqui? É esse? Do pé da montanha? Ou em cima da montanha? Era aqui? Terra molhada Era aqui? Não, era aqui? Não Gente, qual que é? Era aqui? Uhum Achei Pronto, achei, achei Não é possível? Ué, cara, é muito possível Porra, velho Sir Hig Mr. Corvelli Bria plus 8 Ocone Bria plus 10 Largato Largato Cardaço Largato Cardaço O que mais? Tá nas missões a cela? É? Opa Opa Boatos de teletransporte Ah não, isso daqui eu já peguei Sobre cavalos? Há rumores de que há uma rédea que aumenta a habilidade de um cavalo E uma cela que pode invocar Invocar o seu cavalo Invocar Diretamente pra você Será que esse equipamento de cavalo supostamente antigo existe? Ah Super Boatos EX Gente, eu tô louco pra invocar o meu cavalo É aqui? Cenoura veloz Caralho, mano Cadê o livro? É esse aqui? É esse aqui Uau Eu quero ler Gosto de boatos antes mesmo de nascer Na verdade foi a primeira a comemorar o aniversário de boatos Aqui quem fala é Trice Dessa vez eu tenho um boato bem interessante Que estava com muita vontade de compartilhar Armadura ancestral de cavalo é real e fabulosa Aparentemente há alguns equipamentos incríveis de cavalo no passado de Iruli Estou falando de coisa muito antiga mesmo Uma rédea que aumenta a habilidade do seu cavalo E uma cela que pode convocar seu cavalo para o seu lado A rédea fica ao sul do Pico de Iruli Sob uma cerejeira e uma montanha onde as criaturas se reúnem A cela está em uma fonte misteriosa Onde reside um espírito de cavalo Pelo menos é o que dizem por aí Parece que os ancestrais gostavam de andar por aí Preciso dessa armadura agora Recomendação da Trice Cinco estralas Chat Onde que é uma nascente onde reside o espírito de cavalo Eu não consigo ver espírito Alguém sabe onde é a nascente que tem o espírito de cavalo Eu não sei Atrás da fada do cavalo O que é uma fada do cavalo, mano? Horse God Bridge Ah, don't speak English Existe uma ponte chamada Horse God Bridge Oh my god, man Oh my god The Horse God Bridge Horse God Bridge Horse God Bridge Horse God Bridge Ali? Ali? Volta! Oh my god Oh my god Where, man? Horse God Bridge Oh my god Oh my god Oh, 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 oh Oh, oh The Lago of the Deusa of the Horse Ah, é aqui do lado, mano Logo aqui, não é? Podia ter pegado o meu cavalo, né? A gente vai fazer um coração pra vocês, tá? Gostaram? Ficou meio torto, né? O que importa é a intenção Ah, é ali! Tá vendo que tem um buraco? É pra fazer uma cesta Combi! Não fiz uma cesta, mano Tô triste Quer dizer, eu fiz uma cesta, mas Não aconteceu nada Cara, tem alguma coisa ali secreta, velho? Certeza É... Ô, Huggy Você mentiu pra mim Ou você falou a verdade Só que em forma de mentira? Porque eu não tô vendo nada aqui Onde que é o bagulho? Eu tô na fonte do cavalo Ai! Segue esse caminho Que caminho, mano? Pula no buraco? Mentira Você não é louco? Eu vou pular no buraco, cara Eu vou morrer Eu vou pular no buraco Eu vou pular Eu sou louco Hey, Carlos Thank you, man Gente, vocês estão fazendo carinho em quem? É um coroca essa porra, mano? Caralho, vocês estão fazendo carinho no corote, mano Procura uma fonte de fada O Huggy falou Só que me faltava, né? O cara tá achando que eu tenho um... Sexto sentido Eu já não vejo as coisas quando elas estão na minha frente Imagina uma fonte escondida ainda Não achei E agora? Me ajuda É aqui É ali, é ali É ali Já localizei, gente Já me localizei Mano, ele nem procura? Cara, calma, velho Entretenimento Eu procurei De forma um pouquinho preguiçosa Mas já achei É Já pegou a última memória? Peguei todas as memórias já Sim, é secreta também Yes Garoto Doce garoto Por favor Ah, não É a fada estorquista, mano Ela vai querer 12 mil reais, mano Eu sou malânia Você de repente quer dizer Já sentiu a dor de perder um cavalo companheiro? Já no Red Dead Redemption Se meu poder voltar Talvez eu possa ajudá-lo de alguma forma Então, por favor Eu te imploro Ajude-me a recuperar o poder que perdi Quando meu poder for restaurado Eu poderei ser útil para você Que ama tanto assim cavalos Cara, eu tenho 50 reais, mano Aceita? Ó, ó 50 aí Que é o que eu tenho Não tem as roupas suficientes Que trágico Trágico? É esses caras da Nintendo Ah, eu não vou falar Eu não vou falar Porque eu não acho que é necessário Falar esse tipo de balburja, mano Caralho Todo jogo dos caras A gente tem que pagar para alguém, mano Nunca vi isso Os caras gostam de fazer a gente Gastar dinheiro nos jogos Baú aí atrás Até onde você está vendo o baú, mano? Usa magneses Calma, esse é o baú da fada? Caralho Caralho, então eu não preciso pagar mil reais para ela Permite chamar o cavalo apertando o plough Cara, eu vou ter que pagar meu cavalo para equipar Cara, mas eu tenho que equipar no meu cavalo, né família? Eu não tenho que ir Se eu botar a cela nas minhas costas, o cavalo monta em mim Eu tenho que botar na costa dele, né? Agora vai na montanha Satori Não terminou? Ah, terminou Tô brincando Eu vou Calma, calma, calma Vou só ver se eu consigo meu cavalo Calma aí, calma aí, calma aí Termina a quest? Calma, gente Vocês são muito precoce, cara Nunca vi isso Vocês têm que dar uma respirada Tomar um chá com maracujá, mano Que isso, cara? Não posso nem dar uma respirada aqui Eu não quero urubu! Ai, urubu, desculpa Eu fiquei com... Labei Quero gato Como é que eu troco a cela do cavalo? Como é que eu troco a cela do cavalo, gente? Gente, eu não sei trocar a cela do cavalo Gente, como é que eu troco a cela do cavalo? Você precisa dela inteira? Ah, mentira Incompetente demais esse jogo, mano Montanha Sarori Onde é que é essa porra aí? Até eu achar vai uns três dias Calma, vou achar Não vou nem olhar o chat Eu vou achar de prima Cara, é pica Cara, é pica Cara, é pica Cara, é pica Você viu? Não precisa? Hug Você mentiu pra mim Parabéns Mr. Drive Apple os 20 Nentei no Mercenário Eu também acho, cara Confia em mim, porra Tá bom, Hug Eu confio Senão eu não estaria aqui Pense nisso Tem que pensar Tem que pensar mais com a sua cabeça E menos com o que os outros acham Porque se eu não confiasse em você Eu não estaria aqui, mano Ah, você tem que confiar em mim Você que tem que confiar As vezes as palavras que os outros dizem Nos afetam Aí a gente tem que aprender A separar o joio do trigo E tirar essas palavras Da nossa cabeça E seguirmos nosso próprio coração Hug Só isso que eu tenho pra falar Cor do bobo Sobrear pelos 50, velho Vou tomar choque Raio! Raio! Nossa senhora Nossa, eu vou escorregar Cara, não é o momento pra gente chover, né? Vou matar essa porra aí Com essa arma aqui Foda-se Nossa, fodeu Fodeu! Fodeu! Vou usar o bagulho à toa Eu preciso ir na semente do corote de novo Ai, ô! É só ir para a sela O outro equipamento faz o cavalo ter mais vitamina É, Hug, aí você... Ai! Não, mas eu ia pegar de qualquer jeito outra Fiquem tranquilos Já dropou a live, gente Ai, tá alto pra caralho Deu uma dropadinha mesmo Dropou 4 mil frames Internet, bosta Antes eu tinha que xingar só a NET Agora eu tenho que xingar a NET e a TIM Saúde Será que quando eu tiver a Vivo Vou xingar a NET e a TIM Saúde e a Vivo, mano? Eu vou xingar muito a internet A Vivo não pode me desmerecer, cara Nunca tive problema com a Vivo Vivo, você não vai fazer isso comigo Como você fez pra jogar em PT-BR Cara, eu tinha que fazer faculdade de engenharia, mano Só assim O jogo conseguiu ficar em português, infelizmente, mano Boa sorte aí na faculdade Tô brincando, mano É a tradução de fama Vamos só traduzir Não tive que fazer faculdade de engenharia, mano Tampo bonito, cara Que pena se eu puder chamar meu cavalo aqui, né? Ai, ô Olha Ô, Reg, eu tenho que chegar no pico do pico Lá em cima mesmo? Ups 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 Ele cometeu crime cibernético Abre para inspirataria Quem, cara? Cê é louco de falar um negócio desse nessa live? Tô com o meu switch aqui, original Aqui com o Zelda original Aqui do meu lado, mano Me respeita, pirataria, mano Pirataria é usar algo que você não tem Isso eu tenho Boa tarde Tem sim? Eu tenho, cara Eu não entendi, mano Mostra ele, então Cara, os caras acham que eu não tenho switch, velho Na moral Eu não vou mostrar, não Preciso provar nada pra ninguém, caralho Cara, eu tenho switch, velho Pelo amor de Deus Nossa, mano Na moral, velho Tá feliz? Ó quem tá aqui também, ó Opa, perto Volto errando Ó quem tá aqui, ó Ó Ó Calma que ele tá abrindo Ó Ó Ó Ó Olha aí Olha aí quem tá aqui Jogar The Double Zelda no Zelda The Double Zelda Se carregasse, né, mano É que o Switch Pro é diferente do Switch Vocês viram, gente? Alguém já jogou dois Zelda ao mesmo tempo, mano Ai Morri Tá foda-se, cansei de jogar Zelda Vai dormir, Switch Vai dormir Vai dormir Esse daí é o Switch normal? Não, aquele lá é o Switch normal Esse daqui é o Pro Esse daqui é o Switch Pro, mano Esse é o Switch Pro É aqui? É aqui? Alan, isso é crime? Pera, crime eu ter nascido tão gostoso, mano Isso é crime Felizmente ninguém veio atrás de mim ainda Pra me prender Pô, esse daqui é segredo, hein Todo mundo sabe, né Que tem um corote aqui Até não me engana não, mano Tô falando, velho Buchau Hug, me perdi O que eu faço? Eu errei a montanha? Não, acertei a montanha Procura por uma cerejeira? Se você pudesse ser um pouco mais específico Ia ser bem agradável Ah, porque a gente tá num momento meio obscuro Aqui na nossa carreira, né Que tem muitas árvores ao meu redor Não achei Tento usar o olho Cara, eu tô usando o olho Mas que putz, mano É igual você chegar e falar Ô, procura um palito no palheiro Você não vai achar, tá ligado? Tá literalmente bem ali Ah, tá ali! Eu vi, achei ela É verdade Já achei, já achei, já achei Porra, tava fácil Achei, achei, achei Foi fácil Revali's gale is now ready Yes, it is Que susto, Siri, sua louca Não tem, minha querida Só me assustei mesmo Obrigado Não parece falar comigo do nada, cara Achei a cerejeira Que eu tenho que fazer Ah, olha lá o que eu achei Cês viram? Alô? Chulapa Redia misteriosa Feita por meio de técnicas Perdidas no... Meu Deus, tô prestes a morrer No passado Maximize as habilidades do cavalo Que o transporta Permitindo que você ganhe mais tempo Pega nóis aí, seu otário Pegou Água conduz a eletricidade Você é louco De fazer um negócio desse? O que é que eu vou bico Dessa porra Dessa cabeça, mano? Caralho Que bosta O que é que é que Essa cabecinha? Partiu, Neymar Menino Ney Chegou No beira do morro Chegou Olha a cenourinha Agora Você vai perguntar Senhorana, senhorana O que é que você vai fazer? Onde que eu deixei meu cavalo mesmo? Ali, né? Gente, o que mais que eu faço? O que mais que eu faço, mano? O que mais que eu faço, gente? O que mais que eu faço, mano? Essas cenouras dão mais energia pro cabelo? Que cabelo, cara? Cabelo de quem, mano? Agora vai em qualquer estábulo E fala com a mulher A direita da entrada Que tá alimentando outros cavalos Falo É com ela? Não, você não tá alimentando Seu cavalo não quer parar Calma Tá desgovernado Querida É a outra querida 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 É com a outra! Yes É a Fana Olá, viajante Bem-vindo ao nosso estábulo Ah Ah, que cavalo formidável Formindável Temos aqui Se tiver algum interesse Pode te ajudar a mudar o equipamento Claro que eu quero Tem interesse apenas em cavalos criados com muito amor O meu Como está esse cavalo? Muito amor Ela não gostou do meu... Caramba, os olhos desse aqui estão brilhando De tanto carinho Pode dizer que esse cavalo confia muito em você Show de bola Ficarei feliz em ajudar com algum equipamento Quero mudar a crina Caralho Que das hora Eu nem sabia disso Desde quando tem isso, mano? Ai, que lindo! É floral! Quero jubar roxa Achei lindo Eu quero mudar a rédea Essa Lindo Quero mudar a sela Lindo Lindo Não Gente! Agora! Agora! Agora se eu assoviar Nossa, velho Meu cavalo está muito foda Nossa, ele tem um olho na nuca Que das hora, mano Agora se eu assoviar ele ouve? Cavalo cyberpunk nos mesmos Agora a gente pode andar de cavalo para sempre Mudou a rédea para nem conseguir ver a crina Cara, tem coisa que a gente não precisa ver A gente só sente Igual o amor Eu não preciso ver a crina no meu cavalo Eu sei que ela está ali Pense nisso Chate, qual que é o plano agora? Vai Me fala alguma coisa Não, não me fala não Vocês vão me falar muita coisa para eu fazer O que a gente pode fazer de pica agora? Um bagulho da hora Que você vai falar Puta merda Cadê a roupa do Dark Link? O que eu preciso? Vai, fora Eu vou vender todos os meus cristais Não ligo Balada? Gente, eu não vou para balada, cara Estamos no meio da pandemia Tenha vergonha na cara Pelo amor de Deus E cobrirá pelo 5 Dragão? Já matamos dois dragões Pega 5 nova memória Esqueci já das memórias Dark Link é de graça? Como que eu faço o Dark Link, mano? Na balada ganha uma moto? Para que eu quero uma moto, mano? Nem tem elevador nesse jogo Dark Link é no Mercador dos Monstros? Ah, então não é grátis não, cara Eu tenho que vender muito dinheiro para ele Tá, mas onde o Mercador de Monstros vai estar, mano? Essa é a pergunta Eu sei onde ele vai estar Ele vai estar em Cacarico De um monte de parte de monstro Ah, eu tenho Eu tenho Eu tenho É 4K de moedas? Puta que pariu Cadê ele? Onde que ele fica aqui na Cacarico? Tio? Não tô vendo ele não, mano Em cima? Em cima abrange um lugar Abrange algo muito grande, né? Em cima Caiu um meteoro Vocês viram? O que que é em cima, gente? Já foi no Skull Lake? Já, já fui Já falei com ele Já comprei umas moedas à mão Vi! Aonde vocês viram? Mentira Nem tem Vocês são loucos Ah, vocês viram o bagulho caindo, né? Agora que eu lembrei É verdade Pô, e aquele meteoro Era dourado, né? Quer dizer Vermelho é item, não é? Ou é dourado? É estrela cadêntica Perto da cachoeira? Gente, eu não sei nem o que que é cachoeira, mano Quer dizer Eu sei o que é uma cachoeira Mas eu não vi cachoeira aqui Eu tô na cachoeira Ele não tá aqui Ixi, acho que ele não tá aqui não, viu? Já passou a noite com a paia? Nem quem que é paia, mano Caralho, velho Paia Nem quem que é paia O cara tá very crazy As horas do man Calma Vamos primeiro narrateno É só no horário comercial Joãozinho brilha pelo sub Bill Jefferson brilha pelos dois Fabrics brilha pelo sub Rico brilha pelo cinco Sky brilha pelo sub Rodrigues brilha pelo seis Quer dizer se ele cheguei agora Mas tô adorando a saga Zelda Será que no sexto mês ele lê? Claro que eu leio Tá lido Olha ele ali, ó Gente, ele não tá aqui Gente, ele não tá aqui Gente, ele não tá aqui Tá ali, sim Tá ali, sim Chupa meu caralho, Alan Calma, cara Que isso, velho Tomou ban, tadinho Eu acho João, brilha pelo sub Do nada o cara quer que eu chupa O caralho dele, mano Caralho, mano Pelo amor de Deus, velho Vamos com calma, né Vamos com calma, mano Aqui que é na vara Opa Brilha pelo cinco Cat, meu cavalo Uou Porque o cavalo é muito tunado, velho Cara, o jogo é muito da hora Esse cheiro funga funga É um rinox ou talvez Só você Boa noite Deixa eu ver Deixa eu ver Itens da escuridão Eu pulei sem querer Use isso e você mesmo se tornar um monstro Espero que você goste de ser caçado pelos seus órgãos Ou você poderia apenas cessar Pensar nisso como uma fantasia Assim, quando a noite cai Você pode ser capaz de se mover um pouco mais rápido Não sei como vai acontecer Mas não estou reclamando Caralho Que da hora, hein, mano Que da hora, mano Que da hora Que da hora, mano Só que é muito dinheiro Compra nele também o extrato de monstro? Porra, preguiça Gente Posso falar um negócio sério pra vocês? Vai dar não, mano Vai dar não, mano É muito difícil ter parte de monstro Não vende isso, não? Gente, que drama O meu passatempo é matar esses guardiões inúteis, velho Pelo amor de Deus Serve pra nada isso daí Acho que eu vou ficar trocando isso daí por bagulho Não vou, mano Sem isso não dá pra zerar? Ah, é? Ó, o Dino falou não, hein O Dino tá em choque Ó, eu vou fazer, hein Eu vou fazer, hein Ó Eles não restauram? Ah, não? Ô, Dino Você tá me dando backseat errado? Eu vou ter que, infelizmente Entrar em um processo no Procon, mano Vou vender essa porra aqui, mano Quantos que eu vou vender? Vou vender tudo Foda-se Ninguém liga pra essa bosta Quanto vai dar isso daí? 140 Tá Aí você vai falar Senhor Alan, o que você vai vender agora? Isso daqui Vou vender todos de novo 145 Tá Aí você vai falar Senhor Alan, nem agora? Isso daqui Todos Tá, daí você vai falar Senhor Alan, o que você vai vender agora? Isso daqui Vou vender todos Aí você vai falar Senhor Alan, o que você vai vender agora? Isso daqui Todos Cara, eu tô com 800 reais ainda, cara Eu vendi tudo já, que dá Asa de morguês Todos, ninguém liga pra morguês Chate, não consigo comprar nada Até agora, unha, nossa, a unha é bom Eu gosto 120 Chate, ainda não consigo comprar, me dá um minuto Dente é bom, dente é bom Chate, eu consigo comprar Uma peça Cara, o capuz é o mais pica, né Pode vender as molas? Posso mesmo? Por que o cara ficou em choque, então, se eu ia vender as molas, mano? Pelo amor de Deus, mano Por que o cara ficou em choque com a minha mola? Você acha que eu vou gastar essas molas, mano? Eu vou vender essa porra aqui também, mano, pra vocês ficarem em choque Mais ainda Tô brincando, essa daqui eu não vou vender não, porque essa daqui parece ser pica, né Não, eu não vou vender todas, vai Só pro cara não ficar em choque Eu vou vender 66 Parafuso? Também vou vender todos Não, não vou vender todos, não, mano Vou vender 55 Cara, parafuso nem vale muito a pena Não vende a mola? Já vendi, cara É assim, vou vender a engrenagem também Reclamou? Pro, não é meu? Não tem nada a ver com isso Vou vender 30 engrenagem, foda-se 10 vai falar Caralho, Alan, vou ser louco Você é completamente maluco Sou, vou vender o eixo também Vender 10, vai, foda-se Chate, eu tenho 2000, mano Zap do Dino? O Dino falou que os itens do Guardião eu pego o set do Guardião no laboratório Tem que matar Linel, que o deles vale muito Então, Dino, mas é que assim, eu não vou pegar o set porque Porque, né, não dá, né, mano Dino, rap nos bits porque você é assim, cara Dino, eu tô no late game, eu não vou pegar o set do Guardião, mano Você tem que entender isso, entendeu? A gente já vai zerar amanhã Não vou ficar farmando pra pegar o set de Guardião, infelizmente, mano Daí, infelizmente, a gente já tá no tudo ou nada, tá ligado? Tá, agora eu posso comprar a cabeça de Lincoln Tá, acabou o meu dinheiro Gente, não valeu a pena não, mano Caralho, eu fiquei muito pica Valeu muito a pena, vambora